Por você mesmo, confesse, adore, suplique e agradeça a Deus, diariamente. Interceda pelos outros, peça a Deus pelas necessidades das pessoas à sua volta, ore por seus familiares, amigos e irmãos em Cristo. Inclua nessa oração suplicas por missionários, líderes, governantes, pessoas descrentes, enfermos nos hospitais e todos que necessitam da graça e ajuda de Deus. Seja diligente, separe um tempo no seu dia, pela manhã, tarde ou noite e dedique alguns minutos para falar com Deus. Passe um tempo de qualidade a sós na presença de Deus. Se puder dobre os joelhos, cante, leia uma porção da palavra, ouve, ore e agradeça ao seu Pai. Vamos orar, Senhor meu Deus, ensina-me a orar. Ajuda-me a buscar-te sempre em adoração e estar mais junto a Ti. Peço perdão pelas minhas falhas, por não me dedicar como deveria a oração. Eu te agradeço pois sei que mesmo sendo fraco, o Senhor me ajuda e me ama. Quero ser um instrumento Teu para interceder por outras pessoas. Ajude-as nas suas dificuldades. Fica conosco neste dia, Pai. A Tua graça nos basta. Em nome de Jesus, eu oro e te agradeço. Amém.